Caso não, a gente vai falar agora de Big Brother Brasil. Muito bem, Denis Vianney na tela pra você, ela que foi eliminada de ontem do Big Brother Brasil, surpreendendo muita gente, né, Gui? A gente imaginava que seria a Fernanda que deixaria o programa, mas não, Denis Vianney acabou saindo, inclusive, o discurso do Tadeu, ele falou do Djavan, e pra quem não sabe, a Fernanda é muito fã do Djavan, aí ele fala assim, como diz aquela letra do Djavan, falou a letra, eliminada, então é você, Denis Vianney, todo mundo achando que seria a Fernanda. Então, não sabemos se ele também imaginava e só escreveu o texto pra Fernanda, né, ou se mudou ali na última hora, mas rolou, então, graças a Deus, a eliminação da Denis Vianney. O povo tá bravo comigo aqui, Gui, nos comentários dos vídeos e lá nas redes sociais, no TikTok também, porque eu tô feliz com a eliminação da Denis Vianney, o pessoal acha que a Fernanda que ele é pra sair. Mas eu expliquei, eu vou explicar de novo, na minha opinião, entre, colocando numa balança, a participação dentro do jogo, a Denis Vianney não fez nada dentro do jogo, ela era muito planta, a Fernanda teve atitudes que realmente foram desnecessárias, mas ela gerou entretenimento lá dentro. Se a gente vai tirando as pessoas que geram entretenimento, vai ficar o quê? Outra Amanda pra vencer o programa? Então, né? É que assim, entretenimento, eu acho que é uma palavra muito forte, né, eu sempre vou repetir isso, né, por um elenco que falta um sal ali, falta um carisma, e pra própria Fernanda que falta ali um carisma. Eu acho que o que a Fernanda gerou foi conteúdo, né, a gente pode, né, tem coisas aqui pra comentar, ela é do clã ali, dos vilões ali, né, do Big Brother, né, nessa temporada, ela, Rodriguinho, Vanessa, eu acho que assim, diferente da Denis Vianney, a Fernanda gerou conteúdo e a gente precisa de conteúdo, vocês também precisam de conteúdo pra gente poder, né, fazer essa troca, né, e tá sempre, né, comentando sobre o Big Brother e tal, não acho que a Fernanda seja um exemplo assim a ser seguida e tal, mas assim, no Big Brother a gente não tá, não que a gente deveria estar, né, mas o Big Brother não é o melhor lugar pra gente buscar exemplos, né, de vida e de posicionamentos e tal, porque é um programa de TV, é um jogo, são situações ali diferentes e tal, e assim, a saída da Denis Vianney, também concordo com você, surpreendente, acho que assim, a eliminação mais surpreendente, eu acho que dentro de... desde a era, né, que entrou os camarotes, né, de 2020, eu acho que essa é a eliminação, esse foi o paredão, assim, mais surpreendente, assim, que a gente viu, porque houve essa... esse equilíbrio de forças aí, né, a gente tava vendo que ia ser Fernanda, né, nas enquetes, né, em todos os lugares aí pela internet, o pessoal muito, né, que torce, né, pelo entretenimento, pelo conteúdo, já tava falando, não, a Fernanda já saiu, já acabou, já era, mas, é... de certa maneira a gente viu também a própria movimentação ali, né, do Boninho, do Tadeu, né, das redes sociais, falando, né, antes, né, do programa começar, a gente viu a gente falando, tem que votar, não adianta reclamar depois, foco no G-Show, vai lá que dá pra mudar, então, é dando pistas que tava realmente bem equilibrado, e, no fim das contas, foi mesmo bastante equilibrado, né, foi 47 a 52, foi mais ou menos isso, né, 52, né, pra Deniziane, 47 pra Fernanda, então, a gente vê que foi um... é até um índice de votação ali, que não é sobre rejeição, é sobre o que é melhor para o programa, o que é melhor para o jogo, acho que foi nesse sentido, assim, porque, é... fora ser planta, e... a Deniziane não tinha outras coisas, com certeza, acho que é importante a gente interpretar dessa forma, não foi uma rejeição, mas foi, assim, é, o que é melhor para o programa, o que é melhor para o jogo, então, tchau, Deniziane, e fique, Fernanda, para se queimar mais um pouco, que vai se queimar. É, eu concordo, eu realmente concordo com você, eu acho que o momento ali não era da eliminação da Fernanda ainda, não tinha algo que a Deniziane tivesse feito para permanecer dentro do programa, e a gente fala sobre permanência, é... justamente a pessoa merecer, né, tem que merecer, tem que fazer alguma coisa acontecer, e quando não faz, o que que vira, né, o que que gera ali? Gera ranço no público, né, que foi o que aconteceu com a Deniziane, ela ficou muito chateada, ela chorou muito, inclusive, ontem no Reino de VVV, é... por conta de não saber o que que teria eliminado ela, ela até questionou o Tadeu, se essa eliminação teria sido por conta do... do relacionamento dela com o Alegrete, e isso voltou a acontecer hoje, tá? A Deniziane, ela revelou ter esperança ainda de retomar o namoro com o Matheus, o Alegrete, hoje no café da manhã, lá no Mais Você, ela rasgou elogios para ele, derramou também algumas lágrimas, e revelou esse desejo de tentar aqui fora, abre aspas, quando ele sair, a gente vai conversar, fecha aspas, lembrando que foi ela que terminou com o Matheus ainda dentro do programa, mas disse ali que veio um futuro para os dois quando eles se encontrarem aqui fora, ela justificou inclusive o motivo pelo qual resolveu terminar o relacionamento, abre aspas, o fato de eu ter me afastado dele foi só em questão de me priorizar no jogo, eu senti que quando eu estava em um relacionamento, eu estava me entregando no relacionamento, estava esquecendo de jogar, e era o que eu não queria fazer lá, quando eu vi que estavam me desviando desse, que estavam me desviando desse jogo, eu olhei para mim e falei, eu não posso fazer comigo nem com ele, então vou chegar e chamar para conversar, à noite eu estava muito tensa, angustiada, e só a psicóloga do programa pode saber, porque eu desabafei muito com ela, antes disso, antes desses fatos, antes do término ali, no início eu não queria fazer casal, mas aconteceu, e eu cessei esse casal, e fiquei lutando contra o que eu queria, depois, para ser forte, e para poupar ele, disse ela, então podem falar o que quiser de mim, nesse jogo, de coração, mas não falem que não foi de verdade, disse a Deniziane, a ex do Alegrete, e ela continua, falando que foi uma surpresa para ela, com relação ao encontro da Luciene Amaral, que é a mãe do Mateus, o encontro que ela teve depois de sair da casa, então já conversou com a futura sogra, já teve uma conversa rápida ali com a futura sogra, ou a ex-sogra, não sabemos, ex-futura sogra, está nesse balaio aí, está mais ou menos. O que que é a irmã da sogra? Não. O que que é a irmã? Enfim, deixa eu explicar meu raciocínio. Ela tem uma matéria. Vai que a Deniziane não quer mais, e o Mateus resolve se derrubar. Mas são iguais? Eu não vi. Então, de nome são, é Deniziane e Deniziane. Ah, é verdade. Tem esse negócio aí. Lembram também um pouquinho, mas a Deniziane fez uns procedimentos antes, para entrar. Então, assim, quando a gente vê a foto, não é tão parecido. Mas aí, se acontece isso, a mãe do Alegretti vira o que da Deniziane? Nada. Se ela termina... Ex-sogra só. Não tem um nome específico. Não tem, não tem um nome específico. Vai ser sogra da Deniziane, então, no caso. Nossa, aí complica a situação. Mas ela fala que quer, né, tentar um relacionamento aqui, e falou, ó, quando ele sair, a gente vai sentar, conversar, não posso falar isso aqui, porque é uma decisão de duas pessoas, a gente mora muito longe um do outro, mas a gente vai sentar e conversar, pois o que foi combinado, quando tivemos essa conversa, de nos afastarmos dentro do jogo, é que aqui fora a gente ia sentar e conversar. Mas eu acho que a estratégia dela foi muito tadia, né, Gui? Ela terminou uma semana atrás e já está fora do programa. Às vezes, se tivesse mantido o casal, poderia até ter ficado dentro do programa, né? Existe essa possibilidade também. É, talvez. Mas eu acho que o mais legal também, o mais interessante disso tudo, é que foi uma semana gloriosa para a Raquel, né? Sim. Porque brigou com o Marcos, o Marcos foi eliminado, virou líder, aí no paredão, a Deniziane foi indicada pela Raquel, não foi? Foi, foi indicada pela líder. Então, e aí a líder eliminou, eliminou, né, primeiro eliminou uma pessoa que brigou com ela, o Marcos. aí indicou uma pessoa que foi eliminada também. Então, eu acho que não tem para a Deniziane, não tem para a Matheus, não tem para a Davi, nem para a Fernanda, a protagonista do programa é Raquel. É isso. Tá aí, dito e feito, então. Eu acho que faz sentido. Ah, não, eu acho que assim, protagonista também é muito, é muito forte falar, né, para uma pessoa que também não faz nada. Mas ela está jogando, agora a gente vê que ela está pro jogo. Mais ou menos, mais ou menos, mas para menos do que para mais, eu acho. Mas ela fez ali uma jogada que realmente foi muito importante, né, mandar aí a Deniziane para o Paredão, que causou na eliminação da Deniziane na noite de ontem, foi o Paredão, na verdade, mais votado, com mais participação dentro desse Big Brother. E é claro que a gente segue ali acompanhando, fica de olho, viu? Para você que está acompanhando o nosso Papo de TV, obrigado pela sua companhia, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha. O nosso programa vai ficando por aqui, mas eu volto hoje ainda, junto com o Itaú Nascimento, a partir das 15 para as 7 da noite. Gui, obrigado pela companhia, a gente se encontra amanhã, então, a partir da 1 hora.